oi pessoal falou com esse carro ninguém vai pagar pra oi anda 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 acaba com ele tudo acaba com ele vai Arata! Arata! Boa viagem! Arrebentei de ponta a ponta. Estados Unidos! Estados Unidos! Estados Unidos! Que era possível! Por favor, estou em perigo. Que demônios te passou? De que te escondes? Ah, eu nem estou acreditando que está com um tiro aí na sua porta. Eu soube que esteve mortos numa parada da 54. Não é novidade, eu sei. Um tigre fugido ou o Fred Kruger. Só que nenhum desses sabe de 24. E esse... Se liga. Ela pegou uma coisa minha quando eu estava distraído. Uma coisa pela hora. Está sabendo alguma coisa? Eu sei o que você esconde. O bolo... Não tem esperança, não? Eu sei que disse Júnior, mas preciso do barco agora. 45 mil à vista agora. Alô? Alô? Ele está num dia ruim. E não sou o suficiente, sabia? Tive uma noite difícil. Sei. Coitadinho. Comunicando com alguém. Ele não fala com mais ninguém. Não aposte. Quer parar com isso? Embaixo à esquerda. Ele voltou a perguntar por que estamos aqui. Acho que tentou. Não desistiu. Suas ações não estão à altura das leis de Deus. Ele sabe... Eu mandei sair. O novo, que é a lupa da tá... Então, peça agora, enquanto ainda temos. Precisamos dormir. Não! 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 Não tem... Há quanto tempo estou aqui? O que é isso? Você sabe o que são, mas a gente já chora. Vai se foder, Logan. Lembrou quem eu sou agora? Eu conheço uma especiação quando vejo uma... Uma o quê? Forças, forças. É pena que você não... Você vê como eles são burros. Estão a novos mutantes. Você entendeu? Nenhum mutante nasce... Mas talvez... Quando eu o conheci... Você tentava... Faritúrigos. Você era um animal. Se foram. Logan. Logan. Responda! Por que estamos aqui? Ninguém deveria ver... Você está esperando eu morrer. Você está esperando eu morrer. Não! É legal. Esso é transferência! É legal! Você está esperando eu morrer... Eu me souberto... Você está esperando eu morrer. Você está esperando eu morrer... Vem cá, não! Não tem tempo! Você está esperando eu morrer... O que é que tem? Bom, você... Foi o cara que me deu. Eu não conseguia respirar, você é menos afetado. Você sabe que ele precisa de dose maior. Comprar um Sunseeker. Sol é a palavra-chave. Eu não me vejo escondido. Aulas, dá pra esperar até estar em alto mar? Eu acabei de limpar isso aqui. Não me vejo. Mas não posso ajudar, Lohga. Não posso. Nem de quanto andar bebendo. Das feridas no seu peito. As que não cicatrizam. O profeno. Era a minha caneca preferida por dentro. Eu sinto o cheiro. Não há muita coisa. no meu pé. Meu nome é Gabriela Lourdes. Eu não quero saber o seu nome, dona. Tem uns homens atrás da gente. Como foi que me achou? Por que está fudendo a minha vida, dona? Tem gente atrás de... Alguém parecido com Wolverine estava em Alpasso de Chauffeur. Que parecia... Não, por favor. Desobediente. Não, não, não. Eu já mandei. Elas vão ter que pagar o prejuízo. E ela tem... Não deixam avisar ninguém. Por favor. Eles vão nos achar. Eu sou enfermeira. Perto da fronteira. Olha, eu... Leva tudo. Tem 20 mil dólares. Aqui. Leva a gente neste... Eles estão esperando. Vão te dar qualquer coisa. Pegar ela. Elas. Eu sei que ainda é bom por dentro. Sim. A gente ir para a Dakota do Norte. Temos que chegar até sexta. Ou o quê? Perdemos a chance de... Por favor. Os óculos. Deixam você mais jovem. Onde está? Peguei uma corrida grande que vai pagar bem, mas... E vai ser seguro lá? Vai. Eu. Por favor, que pressa. Estou a caminho. Logan. Logan! O que foi? O que foi? Quem chegou? Sou um mero farejador. Eu não sou vidente. Entra lá. Controla o... Isso é uma multinacional de siderurgia com base em Xangai. Ou será ali? Seria inteligente. Arma de destruição? É uma pena o que aconteceu. A que veio junto com a bola que está segurando. Não tem garota. Era ela mesmo. Então... Você não atirou na coitada, não. Atirou? Não. E você? Como eu pedi. É dela que eu venho falando para você. Essa é ela aqui. Vem. Vem cá. Tudo... Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É seguro. Pior. Ele está sozinho? Não por muito tempo. O que é? Eu acho que não era. Logan, a mulher que conheceu não era a mãe dela. Ei, temos que sair daqui. Não é mais seguro. E você não precisa me ajudar. Ela não é mutante. Ela é, sim. Qual é o dono dela, Charles? Locomotora. Calma. Uma trem. Me avisa quando estiver voltando. Já tem tudo o que precisa? Está fudido agora, putoana. Está tudo bem. Está onde? Está tudo bem. Calma. Senta aí. Nós temos que ir. O quê? O que foi? Logan, a menina... Logan, nós é a menina. Logan, não podemos esquecer a Laura. Ela não é problema. Troca, troca. Que merda. Atenção com suas armas. Asegurem a... Menina. Logan, não podemos esquecer a Laura. Quieto, por favor. Cadê o Caliban? O octogenário mais procurado da América. Eu sou a Nona J... Cadê o Caliban? Cadê o Caliban, filho da puta? Oh, Wolverine. Vê você assim, parte meu coração. Traz ela. Que merda. Laura. Laura, é... é melhor... Você disse viva ou morta? Laura! Não! Vão! 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 Lá, deixa eu lá no show. Meistä! Eu não disse, Logan. Ela é mutante como você. Você está bem? Eu não disse, Logan. Abastão, vamos! Traz o rastreador. Quem é você? Ela não faz você lembrar de alguém? Eu li sobre você quando era garoto. As mutonas. Parou por quê? Mais uma coisa pelos mocinhos. Eu não vou te ajudar. Sabia que ia dizer isso. Cuidado com a luz. Aposto. Cuidado com a luz. Os piores lados adoram. A menina não vale tudo isso, vai por mim. Ela não é uma das patenteadas à solta por aí ferindo pessoas, né? Nós... Meu nome é Gabriela Lopes. Eu sou exigente de uma companhia americana. Mentira. Essas crianças nasceram na transe no mar. Chuva ou neve. Fora os que nós demos a elas. Os pais delas são semelhas genéticas. Sem fantasia no dia das bruxas. Não vamos chamar... Compreende? Sim, senhor. Achavam que éramos... Assassinos. Disse que levaria a criança até lá. Ela é sua filha, Logan. Logo... Para! Preciso urinar. Termina logo isso aí. Não com você parado aí. Confia em mim, não estou olhando. Não com você. Aí. Cadê a sua mãe ou o seu pai? Não pode! Não pode! Conforme ficavam velhas... Laura! Ser controladas. A companhia. Um soldado que... Uma coisa que eles acham melhor que as crianças. Um íncomo sushi de Denver em Colorado. A primeira coisa que não consegue é tudo. Começaram a pôr as crianças para dormir. Um lugar no norte. Um lugar para mutantes. Eles chamam... Por que estou morta? Eu não sei se isso é uma mentira. Ela não é minha filha. Mas ela é sua filha. Não é minha filha. É aqui que vamos nos esconder. Sumir daqui. Oi. Vamos. Precisamos de roupas. Sou. Cadeira. Tá bem. Obrigado. Sou. Não vou vestir isso. No quarto. A gente troca de roupa lá. A primeira vez que eu vi esse filme foi no cinema da... Dia de Nova Iorque. num cão... Vai ser o seu pão. Sabe que tudo isso é mentira, não é? Talvez um décimo tenha acontecido e não foi vete pra beber chorando. Lugan. A enfermeira iludirá ela com mentira. Não precisa. Dois comprimidos. Daqui a uma hora. Dá pra ir. Olha, eu já contei pros outros tudo que eu sabia. Levante-se, para a gaiola, arrasalhador. Mas que porra é essa? Tomem, libertam-se. Precisa esquecer a papelada. Isso só pode ser sacanagem comigo. Senhor, a chave está... Senhor? Não pode ser sacanagem. Cobras... Senhor, você... Largem O que é isso? 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 Não acorde ela ainda. Deixa ela dormir. Essa foi sem sombra de dúvida. Mereço uma coisa imperdoável. Até o dia de hoje, eu não sabia. Ficávamos fugindo de tudo isso. Logan. Fantástico. Você disse que só queria garota. Eu fui obrigado a trazer uma ferramenta. Larga ela. Amor. Eita, impacto. Get him! Get him! Get him! Aperta com força. Eu posso ir pegá-lo. No meio do caminho. Não, não, não. Desde que venha até nós. Você precisa projetá-lo do começo. Quem são aqueles alheios? Tudo bem, Kunk. Manson, desgraçado! Aparece aqui! Fora! Aparece aqui agora, Manson! Pagas. Mas eu estou disposto a deixar aquilo tudo no passado. Aquele amigo. Eu sou a lei por aqui. Atira nele! Temos que interferir. Volte já aqui! Pare! Pare agora! O nosso... O quê? Agora a gente é que vai ter que cuidar disso. Deixe eu te acertar! Deixe eu te acertar! Deixe eu te acertar! Deixe eu te acertar! E saia! Deixe ela daí! O que é que você pensa que está fazendo isso? Vem! Agora! Pegue! Deixe eu te acertar! 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 Fica quiet! Está tudo bem, tudo bem. É um recém-nascido, no fim das contas. Só respira. Para ajudar você a se curar. Tire a chamada. Tem água aí. É. Porra, porra! Na sala de espera que o papai dela tinha morrido, para ter a chance de conhecer alguém como você. Acontece que eu já estou de saída. Não, não faça isso. Você deve... Eu sei que você é diferente, mas não quer dizer que alguma coisa em você... Por favor, senhor, se não quiser ir para um hospital... Esquece que nos viu. Vamos nessa. Ei! Não pode sair. Eu não sei como me trouxe para cá, mas... Sabe falar? Espera que abra contigo se me insultas, se me gritas, se tratas de... Gideon. Quem são esses? Jonah, Gideon, por favor. Merda, olha só por favor. A historinha. Será que não entendeu esse Éden? Não, não existe. Não, não. Eu me... Tudo isso aconteceu uma vez e eles transformaram na maior... Aqui? Eu sei. Aqui? Eu entendo, mas isso... Isso fica... Eu estou todo lanhado. E não posso levar você lá. Jonah, Gideon, Rebeca... Você quer ir? Tá, eu levo você lá. Apreendemos a importância da contenção, Dr. Rice, mas não pode deixar uma terra devastada. E disseram que quer apreender todos, mortos ou vivos. Um bom rastreador de QI alto. Deixa eu dirigir. Para de olhar pra mim. Você quer morrer? O que mais ele quer dizer? Para eu não deixar... mais ele quer ir. Vem, vem aqui! Vem aqui! Nis! Onde estão? Eles dão pra gente quando lutamos, deixa mais forte Deixa você lá Onde está Laura? Tá dormindo lá embaixo Não Pessadilha Você teve pesad... Sim Por quê? Você sabe o que é É por isso que pode nos matar Está comigo há muito tempo Eu guardei pra me lembrar Estou pensando em me dar um tiro com ela Como o Charles disse Que pessoas? Dá no mesmo Sem graça Não teve graça Aí Eu estou parado aqui hoje Entra e manda todo mundo arrumar as malas O Charles vai achar vocês e matar todos Tem que sair daqui A gente vai sair Sim Entre meio dia e cinco Vira pra direita, Laura Sim É uma caminhada Lá a gente vai estar seguro Toma Ela disse É, não Eu não preciso Pode Ei, o que você tem? Hã? Mais próximo Eu trouxe você aqui Foi tudo Charles não fez questão disso Caliban não fez questão disso Já lá o que pensa que é o seu altar Eu conheci você uma cria Você conseguiu Coisas ruins acontecem com as pessoas que eu gosto Você entende? Tchau Tchau O que é que está? Saibam que eles são melhorados. 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 Fica atrás de mim Você tomou todo o remédio Amigos Vai O suquinho V está perdendo a vida Por favor, pare, Sr. Howlett Não vai suportar mais ferimentos Permita que me apresente Depois desse veneno em mim É, foi um deles Moutona está olhando para o homem que erradicou a sua espécie Meu amigo Donald Antes de se controlar Para distribuir terapia genética discretamente em tudo De refrigerantes a seus próprios mutantes Tempos perigosos, James Olha o jogo, garoto Ele fez isso Levanta Laura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Papai... Um homem tem de ser o que... Não tem vida depois de um homicídio. Marca que gruda. Não há mais armas, não... Vamos indo. A gente tem que ir. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto